A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto aqui é para fazer o sexinamento à terra, aqui na Lotrima, tem que ir lá acima ao Tecendelho Portanto, tem que se fazer aqui, ao invés de meter aqui o coiso do pantalhão, para rodar, recravar aqui as chaves. Mas tem que se depois dar aqui uma volta a isto tudo. Só depois de dar a volta, é que é fazer o sexo de um evento à terra. É que se consegue tirar uma chave, que é para depois poder ir aí aos compartimentos de alta tensão. E para poder ir ao tejado. Isto é bom, só de bom. Pode ser que esteja aqui ao lado. Não tem que ouvir daquilo lá, mas a pão lá pelo outro lado. Com uma escadinha, que é para se poder ir lá acima. Está aqui o compressor. O compressor, estas locomotivas, isto é a título só de informativo. Estas locomotivas dispõem de um sistema de virredução, que é este, que permitem pôr isto para passageiros ou mercadorias. Em mercadorias, não pode andar mais sem a hora, mas tem um maior poder de aderência, e uma maior capacidade de aderência aos carinhos. Não patinha tanto, está a perceber? É, portanto, isto tem que ser desencravado. Tem que ir assim, uma posição desencravada, e levar isto para P, ou para M. Depois isto dá uma pancada lá em baixo, ou se a muda mesmo, pão! Depois a gente tem que encravar novamente a posição em que está, e só depois é que vão levar isto ao manipular, à posição neutra. São os ventiladores de motores de nação. Um deles, não é? Isto é um reservatório de... É muito complicado. Não, deixe-me lá do reservatório de secouro, está aqui, está vendo? Que é quando a máquina não tenha reunido de manhã, uma torneira do reservatório de secouro, e liga a máquina. Permite ligar, porque é uma máquina que tem bosta aqui a ano, e ao abrir aqui isto, consegue-se logo ligar ao momento. São os interruptores gerais aqui. Isto é do Homemorto. Isto aqui é do... Ela é de terra de potência, que isola, mudando para a posição inferior. A terra da bateria, esta é terra da bateria, a terra de potência está descobrida. Esta cabine é igual àquela, só tem aquele fogão ali. Ah, tem um fogão. Tem um fogão, tá, tem um fogão. Aqui o fogão, naquela cabine não há fogão. Aqui é que tem um fogãozinho, que é parte tipo estufa, só dá para aquecer comida, bem nada, não dá para fazer comida, não dá para aquecer. Está a ver os três botões, não está lá a botãozinho, como dá uma quinheta, estão aqui. Mudando aquilo para a posição de socorro, e por uma questão de segurança, deve ser feito com a chave do pantógrafo, está a perceber? Encaixa-se lá e roda-se, aquilo para cá se consegue-se rodar à mão. E é o que a gente faz, normalmente, quando isto tem condutor, pede ao condutor, para ir lá, segurando o Homem-Morto, vem aqui a correr, roda aquilo para a posição de socorro, para a cabine começa a trabalhar, percebe? Depois, então, mete força aqui, se carregar, isto é por impulso, se carregar, por cada impulso que ele faça, mete um ponto, mas se quiser meter mais pontos, matei o botão para mim, e isto mete. Para tirar, carregar aqui deste lado, cada impulso tira um ponto, se mantiver o dedo para mim, vai tirando, vai tirando, até chegar a zero, não é? Isto é pouco, é se meter a cabine, tem que uma série, estes botões de cima, estes de cima, são todos encravados, estão vendo se conseguem manurrar, portanto, é uma chavinha de comando, que permite a libertação destes coisas todos, são os circuitos principais, sim, estes aqui de baixo, já são circuitos que não têm interesse, que há luzes, forulinhos, e isso, tudo isso aqui já dá, portanto, está aqui a cabine, isto tem a serra, está fundida, esta ali, está a ver, ah, e esta, isto está a trocar, aqui a cabine, aqui o, o rodário, mas a comando, mas ali as luzes da frente, as brancas, ou acesas, as barbelhas, aqui é o ventilador, que se calhar nem funciona, quase, tem ali a ventilação, pronto, aqui é o, para a missão, ou para que o lado também, se entrar ali por aquela porta, só consegue entrar, se tirando por aquela chapa, porque estou em segurança, até o momento, está sendo travado, então pode se ver, aqui, tirar o fogo, por aquela chapa, aquela chapa, a chapa, para tirar os núcleos, tem aqui o cápsio imitado em baixo, escondido, você tem o vento, está ali, por cima, está aqui mesmo, está ali, você tem o botãozinho de desencarnamento, o manípulo roda para cima, e só tirando o manípulo para cima, é que ela sai, que o peste tem que mudar, no 30º, com o manípulo aberto, não roda, fica pá, lá ali não roda, não roda, e aí, o que tem o botãozinho, Obrigado. Maurício Lovino, a pouco cortou-se de ter ao fim do meu. Já lhes mostrou o fim do fim do exemplo. Maurício Lovino, conhece-me? Não é assim... O doutor Maurício Lovino. Não, não. Não vai chique de forte. Ele empaia os segredos e tal. É lá na APAC. Se calhar só que eu mais não sei mais como está lá por tudo. Portanto, já foi presidente daquilo. É porra, está tudo aí, amém. Estou vindo até o bomba. Pois é, é o meu teço... ...não Estou aqui no posto do Inspector e depois fui para fazer esse transporte já há 100 anos. Estou aqui no posto do Inspector e depois fui para a cidade de São Paulo. Estou aqui no posto do Inspector e depois fui para o Inspector e depois fui para o Inspector. Estou aqui no posto do Inspector e depois fui para o Inspector. A gente vai ver o que vai virar. A gente vai ver o que vai virar. O que é que foi que foi que foi que foi feita, eu acho que foi que foi que foi que foi feita aqui. Passar tudo que está ali que o outro é um braço. Tchau, tchau. 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 O que está ali a passada neste momento? Já, já não vi ali o tridão. Lourença, Lourença, que há tempo que apanhou ali uma senhora. Está maldito, não? Lourença, Lourença, que há tempo que apanhou. Lourença, Lourença, que vai para a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado. E aí E agora temos que tirar um pouco de águila borra do pesquete do deserto e sorda de cima do vento do TNP. Vamos lá. 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 Yeah. Vamos lá. 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 Vamos lá.